Chegou a hora de tirar a dúvida do produtor rural, é hora do quadro Café com TV, Singenta Responde. É, e hoje Cláudio nós vamos falar sobre a cercosporiose, como diferenciá-la e também como fazer o controle. A consultoria está completa para o produtor rural. Café com TV Singenta Responde, um oferecimento Singenta e você, conectados à qualidade do café. Olá, o Café com TV Singenta Responde está hoje na região de Paraguaçu para falar de um problema que está tirando o sono dos cafeicultores do sul de Minas, a cercóspora. E para tirar essa dúvida, eu estou aqui com ele, o Luiz, que é engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, a gente tem ouvido muitos cafeicultores aqui da região reclamando aí da cercóspora na lavoura. Será que é esse o problema mesmo? Pois é, Grazi, essa aí é aquela famosa pergunta de um milhão de reais, né? Porque, na verdade, os sintomas parecem muito iguais. Só que são três agentes causais diferentes. Então, o produtor sempre acha que tudo é cercóspora. Mas, muitas das vezes, ele está tendo um problema abiótico, como, por exemplo, o excesso de insolação, que leva a uma escaldadura. Como, também, ele pode estar tendo um problema com uma praga, que, inclusive, a gente já falou dela em alguns Singentas Respondes do passado, que é a própria leprose. Então, se o produtor não souber identificar com os detalhes adequados para poder fazer essa diferenciação, muitas das vezes, ele vai estar atacando um problema de maneira errada. E não vai ter uma resposta adequada de acordo com os produtos que ele estará utilizando. No caso da cercóspora, o que é que causa? Grazi, a cercóspora, ela é causada por um fungo, cercóspora cofeícola. O primeiro sintoma da cercóspora, quando, realmente, o agente causal primário é essa doença, ele não aparece nos frutos, ele aparece primeiro nas folhas. Então, é a primeira dica que eu deixo para o cafeictor que está nos assistindo hoje. Se ele estiver, realmente, com um problema sério de cercóspora, atacando nos frutos, muito provavelmente, ele tem que estar tendo o problema nas folhas. E esse problema, desse sintoma nas folhas, que se parece, inclusive, com um olho de pombo, né? Envolta um halo amarelado com o interior negro e bem lá no centro, né? Uma mancha branca e de 20 a 30 dias que ela migra para os grãos, que ela migra para a semente, né? Então, aí a gente percebe que, no caso dos grãos, a casca, ela fica enegrecida, bem escura mesmo. Ela causa uma depressão, ou esse fruto vai cair no chão, ou, então, ele vai ficar manchado, depreciando na qualidade da bebida desse café, gerando defeito e, fatalmente, diminuindo na precificação desse produto que o cafeicultor estará levando para o mercado. Ele percebeu que, realmente, é cercóspora. O que ele deve fazer? Os produtos que ele já faz para controlar a própria ferrugem já fazem um bom papel para o controle da cercóspora. Então, o que a gente recomenda ao cafeicultor é que, se até o momento ele ainda não fez a segunda aplicação programada para a ferrugem, que ele adiante o quanto antes. E, caso ele já tenha feito a segunda, que ele adiante a terceira. Fazendo a pulverização, ele está protegendo os frutos que estão saudáveis, sadios, para que esse problema aumente e, consequentemente, piore a situação dele com relação à cercóspora.